Vamos a adaptação do remoto. Algumas lanternas não possuem essa peça do mesmo tamanho. Então, de repente, pode ser possível a adaptação do remoto da seguinte forma. Aqui nós temos o botão Liga e Desliga, que possui um switch aqui dentro. Você vai remover esse botão. Bom, aqui por dentro, tira essa parte aqui, isso é uma rosca. Você tira. Remove o switch. Remove o switch. Olha só. Remove o switch do remoto. Depois faz a adaptação. Pronto Está feita a adaptação Esse aqui você guarda Lembrando Que é muito importante Preste atenção nas medidas Nessa medida aqui Você precisa saber Se essa medida vai ser a mesma medida Desse círculo Porque senão não vai dar certo Então antes de comprar e fazer a transferência Tentar fazer a adaptação no caso Verifique as medidas Assim como estão as medidas nas fotos